E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo da série do Demônio Celestial em Tempo of Mortal, diretamente de paramos. Vamos que vamos, não esqueçam aí de deixar aquele like, né, pausar o vídeo, deixar o like, como sempre, o apoio de vocês ajuda bastante o canal, se das pessoas, sem pessoas que assistem o vídeo, assim, derem like, o canal voa. Mas boa pra caramba, mas já agradeço aí desde já o apoio de vocês aí, já há muito tempo acompanhando as séries. Em breve vai vir algumas séries, por isso que até ela teve alguns dias aí meio que faltantes, né, do canal aí, com a série aí do Demônio Celestial. Mas eu acho que agora eu vou conseguir normalizar. Mas é bom que vai ter no canal aí bastante conteúdo, bastante coisa aí pra vocês. Tô sempre aí tentando trazer alguma coisa aí do mundo chia, né, que eu também gosto pra caramba e saber aí que o meu público gosta e, né, meio que junto um tchau agradável, vou ter que chegar na caverna. Tá. Uma das coisas que aconteceu no capítulo passado é que uma das minhas partners, aquela que eu conversava com ele de vez em quando, está pra morrer, então eu preciso ir atrás de um Body Reconstruction e Elixir, né, então pra criar ele eu preciso desses, é, desses itens específicos, né, os dois itens que você consegue na caverna, eu esqueci o nome do lugar, mas ela deve estar mais ou menos nessa região aqui, o que é que tem na região do Thousand Hills, né, na Grande Thousand Hills. Vou dar uma explorada aqui, é, em breve eu devo achar, eu acho que eu não preciso ir muito longe pra encontrar ela, só eu lembro que ela sempre fica mais ou menos no começo. Mas só que aqui é uma área que os inimigos são mais fortes, né, então às vezes acabou precisando de um pouquinho mais de energia pra matar eles, como que já tô sem energia, né, até. Espero que eu tenha um pouco mais. Qualquer coisa eu já tento encontrar uma cidade da nova região, também já seria um adianto, né. É, vai fazer alguma coisa, tá. Ah, tô com poucas condições aqui. Tanto que eu tenho nem ter de vida, acho que tá bom, né. Vou dar uma exploradinha aqui. Apesar que eu tô até forte. Ah, eu vi alguns comentários do pessoal falando, ah, agora lá, entrei na habilidade da Mint, né, eu já, já, é, tipo pra, né, pra conseguir derrotar certos inimigos que, às vezes, não tão aparecendo aí, né, então dando um pouco mais de trabalho, acho que foi até o motivo dessa minha companheira morrer, né, que ela tentou me salvar, de uma luta lá que eu perdi. Mas, assim, quando eu tava jogando pro cultivador, a intenção era ser um personagem... Era, tipo, era mais um tutorial, né, então eu perdia mais tempo gravando o vídeo, né, eu me dispunha a perder mais tempo gravando o vídeo. Três horas, quatro horas em cada vídeo. De uma certa parte pra frente, né. Tem alguns que, obviamente, ia ficar mais rápido. Será que é isso aqui? Eu não lembro direito como que era o visual. É, aqui mesmo. Então eu me dispunha a mais tempo, né, pra gravar uns vídeos. Hoje em dia eu não quero me dispor tanto tempo, aquela cega cultivadora. Obviamente, quando ela continuar, eu vou continuar na mesma pegada dela, de mostrar todas as coisas que der, né, de evoluir o meu personagem ao máximo, né, que era essa intenção, tipo, mostrar como que ia evoluir o personagem ao máximo ali, né, e lá nele eu consegui atingir níveis absurdos, enfrentar pessoas até dois níveis superiores. Aqui eu não quero isso, eu não quero perder tanto tempo, já que, por exemplo, eu já já tô indo pra camada de origem. Compensa mais eu ir direto pra camada de origem, aí se alguém vier lutar comigo já vai enfrentar sendo um mestre da camada de origem dos espíritos, né. Então, tipo, não compensa eu perder tempo, perder dias. Ainda mais que dias tá sendo muito importante pra gente, a gente tem que ficar olhando a seita, né, se passar muito tempo, muito rápido, eu tenho que ficar olhando a seita com mais frequência. Então, assim, não compensa pra mim nessa série fazer isso, tá, não compensa. De ficar treinando. Algumas habilidades assim, outras não, tá, mas assim, no geral não compensa. Compensa perder tempo com isso, porque não é a finalidade pra finalidade dessa série. A finalidade dessa série é ter um personagem com uma, né, fazer um vídeo com um personagem com uma arte diferente, que não tem vídeo no canal com arte de lança, apesar de eu já ter jogado com um personagem de lança em off, né, como os meus primeiros personagens, não foi o primeiro, foi um dos primeiros personagens que eu fiz, que eu joguei em off, né, quando o jogo lançou em inglês. Outra coisa é explorar essa aventura, essa aventura do mestre da lança aí também, e fazer um personagem um pouquinho mais fulminante, vamos dizer assim, em termos de evolução. E também o que tá acontecendo, como essa seita é bem ruinsinha de manter, né, eu acabo tendo que fazer coisas muito voltadas pra seita, então é meio que a pegada é diferente, acaba sendo diferente, o desafio acaba sendo diferente. Então essa é o que a gente quer alcançar aí, né, com essa série. Tem algumas outras coisinhas mais, mas isso aqui, ó, dos focos. Outra coisa também, né, é, tipo, dar uma olhada nesse... Olhada melhor nesse olho da providência, né, que eu explorei pouco nas outras vezes que eu usei ele, né, eu usei ele só no modo caos, tá, no modo caos não dá pra explorar o que aconteceu, né. Eu não lembro o que eu precisava pra ativar aqui. Era qualquer coisa. Uma coisa que eu tava pensando agora, que eu fui idiota, eu devia ter comprado... Mas acho que eu nem ia conseguir treinar de qualquer jeito. Comprado os manuais que me permitiam... eu conseguir pegar mais ervas aqui, né. Esses inimigos aqui são bem fortes. Esse aqui já é uma área pra... Eu não lembro, esse aqui eu consigo item pra evoluir de reino pro reino da origem. Eu consigo, eu não lembro, cara. Mas aqui é praticamente, eu acho que é o único lugar que eu consigo de forma fácil. Depois eu vou conseguir... Daria pra eu conseguir na seita também, né. Mas na seita seria meio randômico ter esses itens que eu tô precisando. Mas pode acabar aparecendo lá também. Mas aqui é o lugar que a gente consegue pegar aquelas ervas, né. São ervas mais raras. Apesar desses inimigos devem ser um pouquinho mais fortes. Ainda é tranquilo. Porque eles vão me dar muito dano. Não vou gastar mana de bobeira. Ainda mais aqui que eu não preciso proteger nada, né. Bem que boa. Ai, na verdade, agora que eu tô lembrando, eu consigo os itens matando esses monstros. É verdade, né. Não vai vir de algum lugar daqui a dos itens. Vou ter que matar mais deles. É verdade, cara. Deixa eu aparecer mais outro. Se não me engano, eu consigo até matando mais esses grandões aqui. Então eu vou ter que gastar um pouco de energia. Eu acho que não tem muito como eu aumentar a velocidade de fazer isso. É, se essa planta, Sheetail, Hemi. Deixa eu marcar um pouco o visual delas, hein. Deixa eu marcar um pouco o visual delas pra ver se é ela mesmo. Ah, eu acho que é as duas que eu peguei lá. 30, 25. Ah, mais verde é essa. Olha só as duas. 30, 25. Ah, essa aqui não. Acho que eu vou conseguir até rápido. Não passar dias ficando aqui, então eu tô no mesmo mês aqui. Vai ser bem rápido até. Mesmo eu não tendo os manuais lá pra... Seguir os itens mais rápidos. Deixa eu pegar um outro item aqui. Mais ou menos. Acho que o máximo que eu vou precisar vir aqui é umas três vezes. Acho que esses pequenos, eles dropam, mas dropam menos. Cara, tem uns cultivador que não resiste a esse golpe meu, mas esse pichão aqui resiste. Eu ia falar que é uma área pra vir estando no Reino da Origem, mas assim, a dificuldade dessa área aqui é, com certeza, uma dificuldade de área de Reino da Origem. Porque não tem nenhum inimigo que seja tão resistente assim na outra área, né. Uma área que é de golecoar. É, ele também, né, sem contar que eu tô na tosa de Reus, né, tosa de Reus é a área é a área determinada pra respeito da Origem. Por isso é que eu consegui pegar os itens que eu preciso, aí eu já vou pra... Eu ia ser bom eu ter, tipo, o suficiente pra fazer dois, por exemplo. Aí eu já salvava, tipo, duas pessoas lá da minha seita. Mas depois que eu terminar aqui, o que eu pretendo fazer é ir pra outra região. Fala que lá eu não posso pegar ou fazer uma luta de eventos, senão eu morro, porque lá já é... Os inimigos lá já tem força de... De levar uma nascente, né. Não vou conseguir pegar. Agora eu tenho vinte e sete disso e vinte e cinco disso. Tem um que eu já consegui, aí. Vou precisar ir mais uma vez, aí. Preciso mais da folhinha verde. Remy. Bom, uma vez que eu ainda tava jogando em off, né, tava... Ainda não tava fazendo uma série de... Nenhuma série de Tales no canal. Eu tava jogando, jogando, aí eu tinha chegado na... Eu não lembro se ainda eu tinha chegado no Reino da Origem. Mas eu acho que eu... Tipo, eu não tinha muita noção que as regiões, cada região... É que é um negócio que você vai percebendo depois que você joga um bom tempo, né. Tipo, se você perceber muito sozinho, né. Que, tipo, cada região tem um certo nível, né. Essa região aqui é onde eu tô. O Tonsal de Rios é Espírito da Origem. O Origem do Espírito. O Espírito da Origem. Acho que é Espírito da Origem. É a tradução certa. E a próxima área é da Alma Nascente. A área que vai ter cidades e tal, né. Então, se você entrar numa luta qualquer na outra área, você vai morrer. E o que eu... Eu lembro que eu, tipo, eu fui correndo pra outra área. Passei pra essa área aqui. Fiquei fugindo das lutas. Aí eu consegui chegar na outra área. Aí eu lembro que eu cabia, então, numa luta qualquer, assim. Um dungeon qualquer, de nível fácil lá e, tipo, destruído, tá ligado? Por uns bichinhos normais, assim, tá ligado? Porque eu tava com o Decore e fraco, né. Naquela época eu nem fazia ideia direito de como ficar forte. E eu apanhei. Nossa, eu não apanhei muito. Maravilha. 41 e 40. Maravilha. E meia 30, né. Tava peixando em um mais algumas vezes, só pra... Pra ter o suficiente pra mais uma pessoa. Bom que, de certa forma, eu não tô perdendo tempo aqui, né. Tipo... Não tá passando dias do jogo, né. Pelo fato de não tá passando dias, já é bom demais pra mim. Vai ter um torneio já, já. Nossa, se eu tivesse que sair daqui por conta de um torneio, nossa, eu ia pra ferrar. Tem o torneio da seita, apesar que eu não vou participar, né. Os discípulos vão participar e, dessa vez, eu espero que minha seita avistou todo mundo. E eu tenho que arrumar a seita antes disso. Eu tenho que lembrar disso. Tem que ir lá e colocar os caras da alma na seita. Eu acho que eu já coloquei, mas eu não tenho certeza se alguém tá morrendo e tal. Se a pessoa tiver quase morrendo, ela até consegue lutar. Não, eu não lembro agora se ela consegue lutar. Mas, tipo, eu sei que o status dela fica diminuído, né. Isso é muito boa essa habilidade que junta todo mundo. Quando que eu vi o meu dragão inseto aí, né, eu não tenho nenhuma habilidade nova que ele vai poder ter, que é de ataque. Essa eu acho que é a única que é focar de ataque. As outras são tudo de defesa e de... E vida no geral. Se você vem aqui já estando forte, é muito mais fácil pra conseguir os itens, porque você mata muita gente aqui, né. Tá, das outras que eu quero, 12. Essa aqui já tá no dobro, e essa aqui eu vou precisar de mais 5. Mais uma vez, né. Depois lembrar que eu tenho que ir pra alguma cidade aí dessa próxima região. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cadê o Canto, cara? Cadê o Canto? Maravilha! Nossa! Conseguimos uma quantidade bem boa! Maravilha! Pra passar de Reino, eu não lembro muito, faz tempo que eu não fui pra acabar do Reino de origem, né? Mas eu lembro, acho que eu tenho que encontrar 3 lugares aqui. Você não tem inimigos em 3 lugares nessa região. Aí depois pra ir pra Alma Nascente, aí já é um pouquinho mais chato. Tá mais tranquilo, não lembro. Ah, eu acho que a Alma Nascente que é chato, aí depois do... Soul Formation, acho que também é chato. Chato eu digo que é mais difícil, né? Em tese é mais difícil, né? Se você estiver forte, tudo fica fácil. Corrupção da seita vai começar em 3 meses. Isso aí que é a voz que eu tenho preocupado, né? Oh, o cara matou meu amigo, cara! Ele é um discípulo verdadeiro da minha seita, mas é... Caram... Olha aí, cara! Que desgração! É outro que eu... Caram... O cara matou um discípulo verdadeiro da minha seita. Quando nós lutamos lá atrás, eu nunca pensei que um dia você vai... Se transformaria no... No cultivador principal em Edispear. A gente já lutou em algum momento? Um cara fundeixo. É... Favor, aceite isso com apologia e... Me perdoe por ofender você. Oh, louco! O cara começou a me respeitar do nada. Eu não vou ver quem que eu vou precisar salvar, né? Da... Da vida e da morte aí, né? O cara que tá... A beira da morte. Deixa eu só sair. Tem uns cara aí que daria pra enfrentar também, mas... Aqui nessa hora eu só quero... Avançar. Vai começar a aparecer uma... Coisa sobre quests daqui. Opa, achei o que eu queria. Vamos pra City. Dá aquela salvadinha, como sempre. Workshop. Alchemy. Eu tô... Tava fazendo isso. Tá. Agora... Eu vou voltar na minha seita. Ela que tá morrendo. Eu vou voltar na minha seita pra ver se tem mais alguém morrendo além do outro cara. Exatamente. Que eu vi, né? Mais recentemente. Puta, esse cara aí tá agindo como um... Como um Elder. Que assim... Elder mesmo é um Moligo. Ah, o Elder morreu? Beleza, um Moligo. Aí eu tipo... Beleza, esse cara também agiu como... Como um Elder, mas aí eu tenho que substituir ele, né? Um leitor... Ah, nem dá pra ver se os caras não estão na sexta-feira, é só do decor que eu vou conseguir ver, com essas pílulas. Então é ela e minha esposa, esse cara... Como é que você vai ter que sair fora? Não aceita só os setos fortes. Só lembro desse cara aqui, tá. Só que eu vou dar uma nascente, vou deixar ele como Elder. Ele não quis porque esse cara... Tá. Quem que ele não quer que seja? Aifu? Aifu? Ele virou Elder, ele não tem problema com esse aqui. Ah, esse aqui não tá mais agindo como Elder, por que tá parecendo que ele tá agindo como Elder? O cara precisa de mais um... Preciso de mais um... Preciso de mais um nascente só. Aifu não quer que ele seja o discípulo... Aifu não quer que ele seja o discípulo... Olha, isso é um chato, hein? Minha nossa! Tá, se eu gostar. Esse aqui vem pra cá. Ai, caralho. Esse Zelda é fraco, cara. Cansado desse Zelda é fraco. Eu não queria tirar essa aqui, porque ela já tá comigo há muito tempo. Eu queria deixar ela não aceita. Vou decorar, vou decorar, vou decorar, vou decorar, não aceitou. Cara, já tem três não aceitou, eu já tô bem. Aí o resto é reviver os outros, aí depois eu vejo aqui as encrencas. Território? Ô louco, a seita tá indo bem pra caramba, hein? Aumentar de novo. O território dela já tá pegando as funginas aqui. Tá, só gente da Foundation, cara. Vamos mandar esses caras pra morrer, né? Vamos lá, começou uma... Um ataque, é uma... Um reservatório. Eu esqueci de pegar item de energia. Faz tempo que eu não faço um desses. O problema é que eu tô enfrentando uma aceita de Ada, né? Eu não deveria estar fazendo isso, mas... Não tem muito problema. Essa Bai Hong aqui tá me enchendo o saco um tempinho atrás também. Isso aqui é a seita onde eu matei um membro há muito tempo atrás. Quem disse que eu não tô forte? Só minha mira aqui tá meio ruim. Ah, já era. Acabou. Pô, o depósito do meu lado eu não vou pegar? É meu, cara. Nem vi o estado da aceita. Tô até esquecendo de olhar essas coisas. Ah, tá. O que eu ia fazer? 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 Tá, já já vou ter prestígio suficiente pra aumentar mais ainda meu território. E... Seria bom atacar esses caras aqui também. Tá. Que eu vindo pra cá, tá falando que eles estão indo pra lá. Será que eles estão tentando atacar aqui? Ah, um alvo tem uma guerra declarada pra contra eles. Entendi. Ah, deixa eu ver os status da aceita. Tô esquecendo de dar uma olhada nisso. 270 pessoas, então aumentou. Prosperidade aí tá 440, então tá aumentando a grana aí todo mês. Estabilidade alta, mining tá alto, speedstone tá alto, prestígio da aceita está extremamente alto. Assim, eu não pretendo fazer guerras nessa aceita aqui tão cedo, mas o prestígio, da forma que ele tá subindo, já tá muito bem. Esse cara é o Origin Spirit, Kinshaw Sect. Kinshaw, acho que não tem nem nessa região, por que ele não atacou? Esse cara é de outra região. Sabe o que eu queria? Tipo, um jeito de eu traquear esse cara. Como eu encontro esse cara, velho? Tipo, ah, beleza, ele atacou alguém da minha aceita. Como que eu encontro ele? Não tem um jeito de encontrar ele, entendeu? É foda. Aí eu vou reviver a pessoa lá da minha aceita, que pode, tipo, ser atacada a meio seguinte. Deixa eu aumentar aqui a afinidade. Tá pegando os tesouros, eles não refizeram as coisas. Ah, precisaria de energia, né? Deixa eu pegar esse aqui também. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, o Heim e o outro item. Olha, esse aqui eu não uso lá na poção. Só esse aqui. E aí... Apesar de ser um, tipo, bem ruim. Vou aumentar isso aqui só pra... Pegar isso aqui só pra aumentar meu status médio, né? Esse aqui eu não vou usar. Maravilha, esse é o mestre da seita, né? Chego aqui, já consegui roler tudo, não preciso nem ter reputação. Na verdade eu tenho... Reputação não, esqueci o qual não disso. Essa moeda que a gente usa na seita. Tá, esse aqui eu vou usar. Aqui eu também posso usar no momento. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui é pra mandar pro... Tá. A Zoriponio é meu. Ah, essa aqui é de quando eu defendi a outra guerra. A guerra da... Da outra região. Tá, item pra pegar mais cara da alma nascente. Tá, só vou guardar o aqui que eu... Preciso. Isso aqui. Agora é só pra dar uma ajudinha na seita, né? Eu vou mandar algumas pessoas aqui fazer umas missões. Deutem com a traga, né? Tchau, tchau. 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 Vou pegar mais uns dois e dar uma nascente para mim aceito, como ela está sendo atacada por todo mundo, não tem mais ninguém, tem uma nascente aqui, bom, aqui, beleza, também falta um problema mais alguma coisa, vou pegar mais uns manuais aqui para recrutar um porro, que eu já tenho. Maravilha, agora só ir atrás da minha... da outra membra aqui também, Wen Yu. Wen Huo Yu, provavelmente eu não vou conseguir encontrar ela, mas espero que eu consiga encontrar. Já deve ser minha amiga, eu não tenho ela marcada, se eu encontrar ela... Ah, foi lá no começo do jogo que eu lutei, né? Ah, vamos, que desgrama, hein? Ficou lá até agora. É engraçado assim que não faz sentido nenhum a pessoa ficar, tipo, quase morrendo durante um ano, né? E aí... Sorte que ela ainda é Godecor, se ela não fosse mais Godecor eu estava ferrado para salvar ela. E aí... Ah, aqui não deve ter... Não deve ter... Não deve ter transporte, tem que lá em cima. Você ousou matar minha filha, eu vou acabar com você. Ah, então é por isso que essa seita está vindo atrás de mim, hein? Cara, eu matei alguém na condensação do Ki, cara? Eu matei quase mim na condensação do Ki. Só Godecor e um beijo. Vamos lá. Eita! Eu não pensei que ela ia dar tanto dano assim do nada, não. Vou dar um manual desse, acho que está suficiente, né? Ela me matou no meio muito rápido, ela não tinha acertado nenhum golpe em mim, ela acertou no enchilho. Mas em breve vai ter volta. Vou fazer um negocinho aqui. Deixa eu marcar, né? Vai que eu matei a filha e depois eu vou matar a mãe. só que ela já não está mais morrendo. Eu acho que é um negocinho por isso. Geralmente, essa aqui não está evoluindo. Ah, tem necessidade de me dar presentes, ô louco. Deixa eu ver se ela tá buscando ficar forte. Ah, ela tá tentando encontrar um título pra remover destinos negativos. Ela comprou uma pílula da fundação? Nossa, como eu sou burro, cara. Eu dei muito item pra ela, mas muito item, mas eu fiquei com uma impressão muito louca, cara. Eu dei itens pra ela de pílulas, pra ela evoluir camadas. Porque assim, eu vi que ela tava no Botlenek. Quer dizer o quê? Que ela tava na camada Fundation e ela não conseguia evoluir. Ela tava, tipo, early aqui, né? Ela tava bem aqui no começo, não conseguia evoluir. Aí eu fui dar os itens pra ela passar de camada. Eu fiz isso há uns capítulos atrás até. Só que eu confundi e acabei dando os itens que ela precisaria pra duas camadas nada a ver. Aquelas camadas posteriores. Tipo, Descent e Eagle Decor. Não dei o que ela precisava que eram essas pílulas aqui. Aí ela foi comprar uma dessa, eu vou comprar uma outra. Aí eu acho que ela já vai evoluir. Acho que essa aqui ela aceita. Ah, rejeitou também. Usou, acho que agora ela vai embora sozinha. Acho que um mês... Passado um mês aqui no jogo, ela já vai... Andar com as próprias pernas, ó. Tá. Vamos... Beleza, eu só vi a minha parceira. A outra pessoa lá da seita eu não consegui encontrar. Por que tá marcada essas pessoas aqui em específico? Tchau. Fafeng... Ah, essa aqui é sobre setas inimigas. Não é por que você tá mostrando eles. Essa é a minha parceira. Uma nascente. Parceira também. Amigo é amigo. Aquela pessoa que se machucou era amigo também. Coen é amigo. Já aceita buy homes. Os amigos aparecem no mapa, eu nunca parei pra prestar atenção nisso aqui. Ele vai lá ter feito igualmente. Sejir. Quem é Sejir? Alguém da minha seita, mas... Tá, eu não tô entendendo. Tem algumas pessoas aqui que eu não tô entendendo porque tá aparecendo no meu mapa. Sejá. Que por que é o que eu tô entendendo? Não é por que eu tô entendendo? Sejá. Vejo pra comprar. Aí tá e ligado por que eu tô entendendo... Aí tá. E o que eu tô entendendo. Sei lá, bicho. E sejá! E sejá! E sejá! E sejá! Deixa eu procurar os membros aqui de novo, nem eu encontrei ela né, e ela a minha amiga também não tá aparecendo aqui, é um jeito fácil de encontrar essas pessoas, tipo alguém da minha seita tá morrendo, eu não consigo tipo, encontrar ela, se for o destino dela eu a encontrarei. Mas se não for, eu simplesmente substituo a outra pessoa na seita né, bem cruel mesmo. Tá, esse aqui é Golden Core, Golden Core, tem um negócio estranho, eu não vi um cara da origem, espírito da origem, que não faz parte de alguma seita. Tá, aqui não tem ninguém, eu não conheço. Esse aqui não tem seita e já gosta de mim, então eu aceito um pouco. O assino tá pronto pra juntar. Pô caramba, tá fazendo sentido você não querer ir pra aceitar não hein. Será que esse é um cara que eu tentei chamar pra seita e eu não consegui? Por isso que ele tá com essa quantidade alta de corações, mas acho que é hein. Acho que é um cara enjoado que eu não consegui chamar pra seita. E aí, vai uma habilidade da lança? Sou o mestre da lança. Então, eu tô falando assim... Eu quero ir pra minhas seitas... Tem... Cinco... Tem. Maravilha! Já meti um alma nascente lá. Só que eu dei um movo... Se fosse dessa, a gente ia matar. Tem uns caras que estão enjoados, tem uns caras que estão chorando para vir para a minha seita. Esse cara não está querendo vir para a minha seita. Mais um índice. Sin 4. Sin 4. Tchau, né? Olha só, só porque eu falei que eu não encontrei nenhum Origin Spirit. Pagando por aí. Vamos para a seita, cara. Olha, está vendo? Os caras de outro reino querem vir para a minha seita e os vagabundos dessa área aqui não querem. Vamos lá. 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 Olha como ele conduz... Opa, essa aqui não. É, quando os caras não querem vir pra seita, não vem mesmo, né? Bom, é bom que você faz umas amizades aí no jogo. Tá. Fora o torneio da seita, o que tem pra gente fazer? Eu acho que não tem pra gente atuar na seita aqui, seria ir a traduzir, né? Eu já tenho esse, já tenho esse, aí faltaria esses três. Quero saber qual o nome do lugar. Demon Seal. Vou deixar guardado esse item aqui antes que eu vim da ele, sei lá, né? Primeiro lugar é Demon Seal. Eu vou ficar nessa região. Market. Eu quero comprar aqui, eu quero comprar, esqueci o que eu quero comprar. Teletransporte. Montando dinheiro suficiente. Teletransporte. Não tem independente pra todos os de rios aqui. Ó, o negócio que eu tava vendo agora... Tô totalmente sem grana, vou ter que esperar as coisas serem vendidas ou vender algum item vagabundo. O lugar é certo pra eu comprar o item que eu tô querendo é na... Lá não tem região mesmo. Lá não tem região mesmo. Bom, aqui embaixo eu acho que eu acredito que não vai estar. Ó, já achei um. Eu só não sei que item que eu tenho que dar pra ativar, se eu preciso, né? Ah, eu preciso de 5 graus. De 4 espiritual roots. Cara, as espiritual roots que eu peguei e usei um monte agora, pouco. Era o espiritual roots que eu usaria aqui? Eu acho que sim, hein? Eu acho que eu fiz besteira, hein? Acho que agora não aceita, não vai ter mais. Pelo menos não por enquanto. Ah, o parque voltou, olha só. É, essa aqui não. Eu vou precisar de 15. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que é isso. 8, 8, 10, 15. Vou confirmar. Passar pra Origem Spirit é muito, muito de boa, cara. Muito de boa. Não lembrava exatamente porquê. Putz, esse cara, de novo, velho. Eu tenho que matar esse cara, velho. Pra ele sumir da face da terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ele fugiu de novo, fugiu de novo, fugiu de novo, esse cara vai ficar enchendo o soco até o fim do jogo. Não consigo matar ele porque toda a vida derrota e ele foge. Ai, ele é de uma seta inimiga, cara. Eu vou querer ter amizade com ele, né? Mas... Vamos lá. Preciso aumentar meu conhecimento. Puta, eu preciso aumentar também o reino do meu olho. O da providência. Rolou. Cara, eu sei que isso é a origem de Spirit, mano. Precisa, né? Vamos exagerar já, vamos ultimamente. Outra pessoa que é minha inimiga quer fazer um espalha comigo, né? Vai ver que eu sou espalha. Competição da seta vai começar em um mês. Um amigo atacou o meu aprendiz? Por quê? Eu não acredito que ele teve que fugir. Ele foi atacado duas vezes a impressão minha. Vai dar alguém da minha aça e tá lá ajudar eles? Tá vendo o nível condensation Ah, fala que eu mandei Ah, beleza Graças a sua liderança A liderança da Seita Conseguimos repelir o A Seita Shen Ó, pelo jeito eu tô só pra conseguir Hummm Círculo demoníaco, né Hummm Olha o da cagada, todo cagado Eu vejo que o hand desses bichos que soltam fogo é errado, eles não conseguem acertar nele Eu acho que isso aqui, essa parte de proteção, ela deveria funcionar de um jeito diferente Acho que assim, você tem que enfrentar, derrotar uma certa quantidade de inimigos, tá ligado? Vai vir tipo uma onda, você vai ter que derrotar Em vez de passar dois minutos lutando, sabe? Então assim, ah, eu estou forte, então beleza, vou passar mais rápido Eu estou fraco, beleza, vai demorar mais Vai não sentir ficar em frente a vez durante dois minutos Ah, beleza, faz sentido porque ele vai fazer algo durante esses dois minutos, né? Ele vai tentar meio que avocar um tesouro esses dois minutos Mas sei lá, essa tartaruga aí que pede ajuda também, né? Da onde ela aparece, né? Os bichinhos aqui são do rendo da origem, já estão dando um dano legal Ah, não vou tirar nem metade da vida Beleza, peguei o primeiro item, falta mais dois Como vai ter o torneio da seita, né? Eu vou ter que ir lá Vou tentar pelo menos encontrar os outros círculos demoníacos Impressionante, esse jogo vai funcionar bem Mas tem um negócio que é ligado nesse jogo, que tem um zippé horrível É isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso eu uso muitos Não é que precisam ser muitos, assim, ó Tipo, trava, trava pra caramba Tipo, trava, 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 graças, pra caramba Ou então, twenties vida, bomba pequena Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, se eu... Você me aceita a não ganhar agora... Nas últimas vezes ficou até o nome do título do vídeo, né? Dispulso fracos. Agora, se eu não ganhar, cara... Eu não sei se tem limite pro nível do discípulo, né? Mas eu lembro que eu já enfrentei inimigos que eles eram de um outro reino, que não era o mesmo reino que eu... Que eu tava nesses torneios. Vamos completar os itens. Ai, eu tô com pouca grana também. Putz! Tudo errado, cara. Acabou a minha grana. Vou pegar até os boots. Acensou... 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 Ah... Esse aqui não... Esse aqui é a minha parceira, então vou colocar também. Vou decor? Vamos ver como os caras da Nascente Soa vão enfrentar esses... Esse aqui é o decor. Ai, agora eu tô meio um pouquinho mais preparado, né? Só tô um pouquinho mais preparado. Onde forfeit? Onde forfeit? Onde forfeit? Onde forfeit? Onde forfeit? Onde forfeit? Dá uma pequena chance deles de ganhar. Ah, esse aqui é condensação de químio, olha só. Ah... Vou colocar... Nossa, eu sou mais fraco. Eita! Eita! Já vai machucando eles. Que seita é essa? É uma das seitas que... Eu acho que são aliadas meu, mas tem uns... Os caras que me odeiam lá dentro. Ah... Agora eu coloco o Nascente Soa mais forte. Xiu Yasheng. Xiu Yasheng. Eu nem consigo se mexer e já matou cada. Beleza! Chega a ser até... Tipo, eu como lutador eu já ganho várias vezes torneios. Eu lá com o cutucador em si, né? Vim várias vezes torneio. Eu como líder eu não cheguei a ganhar, eu acho. Eu não tenho certeza. Porque eu não... Quando eu tava com o líder lá com o cutucador eu não cheguei a jogar muito depois, né? Joguei, matei um monte de gente, mas eu não lembro se eu entrei no torneio. E se eu entrei eu acho que tem ganho chance de eu ter perdido. Mas o negócio é certo. Eu... Dessa vez aqui, ó. Fez extremamente sacana. Extremamente sacana. Cara, eu não tenho grana, velho. Então nada pra dar pra vocês. Agora vai ter o leilão. Eu tô com vários itens lá pra vender. Depois eu vou até colocar mais. Vou decorar. Vou decorar que são meus fraquinhos. Vou decorar. Vai ter um golpe que deu metade da vida dela. Vamos. Vou decorar. O vôlei é muito forte. Ele deu 4-5. Vou decorar. Vamos. 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 E vitória fácil e despontamos na frente. Vamos lá. Caramba, eu dei forfeit, velho. Alguém não... a condensação de Ki. Vou colocar meu parceiro pra enfrentar esse aqui. Abu Alsong. Ah, ela é eletricidade, vai brincando. Ela é forte, cara. É meio heaven shows aí, né? A outra está só invocando o porco. Nossa, eletricidade é muito roubada, velho. E já dá pra tirar as lutas, né? Acho que é... Já vimos aí a superioridade, pelo menos daqui, né? Depois eu vou assistir as lutas lá da outra fase, né? Caramba, eu dei forfeit de novo, velho. Vou dar forfeit de novo, eu vou... Perder. É só clicar fora pra dar forfeit, isso que é foto. Tipo, na hora de escolher a pessoa, você clicar fora, já dá forfeit. Já dá desistência. Bom, já sabemos quem está em primeiro lugar, né? Não é uma coisa lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Bom velho, o foda é que tipo assim, quando chegar na outra fase, o que vai acontecer é, eu tenho, obviamente eu tenho uns caras da Nascent Soul, que são mais fortes que os outros, só que assim, na outra fase do torneio, alguém da minha seita não vai enfrentar alguém da minha seita também, é uma hipótese, então assim, se aparecer alguém da minha seita que é Nascent Soul, ele vai ficar até o final, se não aparecer outro Nascent Soul, eu vou derrotar ele, então assim, o cara que aparecer da minha seita, for Nascent Soul, já era, vai ficar até o fim. Aí a quinta... Tipo, pra tornar isso aqui mais difícil, eles iriam ter que proibir que você pegasse alguém de um reino acima do reino da sua seita. De uma forma que eu falei, né, eu tô numa região que minha seita lá tem... É do... Um reino máximo da Lego Decor, e eu peguei alguém que é Nascent Soul, então tipo, em tese, o discípulo tá mais forte até que o líder da seita. Então assim... O que aconteceu, eles dão forfeit? Mas não tinham ninguém pra me enfrentar. Ah, isso aqui foi a seita que eu derrotei, né? Verdade, essa seita aqui tá decadente. Beleza. Estrela que a seita Kong Lung não tá aqui, né? Ah, eu matei vários... Eu tinha esquecido disso, cara! A seita Kong Lung lá, que ela era a mais forte da região, eu matei todo mundo da região dela, da seita dela. Todos os discípulos verdadeiros já eram. Já eram. Apanharam pra caramba, não consegui nem passar pra fase de qualificação. Só na outra vez, eles que ganharam de mim, até. Eu tava com, tipo, título de seita número um. Tão mais item pra dar. Ah, não tem mais item nenhum pra dar. Tá, não tem mais item nenhum pra dar. Alguém dá minhas seitas? Essa aqui é Goldecor Usa Blade Ela tá enchendo vidinha, mas ela tá atacando as pessoas erradas Ela era a mais forte da minha seita no outro torneio Vamos garantir algumas vitórias Vamos mandar ela voltar Vamos ver se ela aguenta Vamos lá 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 Tiraram até vida deles 400 de vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar uma pessoa aí Para ganhar Umas lutas também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já que Já que eu sou líder Já que eu sou líder É que dá para falar assim Para de bater em todo mundo aí Vamos trocar um pouco Bom Acabou São sabrosos participantes da minha seita E Depois de vários dias de batalhas Exaustivas E o Long Mountain Hamlet Hamlet Emergeu Vitorioso E Croou Campeão Zhang Yuher Uma Talentosa jovem Da Da montanha Hamlet Long Derrotou Um Poderoso cultivador Atrás de outro E conseguiu o prêmio Da arena inteira Como A campeã É Geloher vai receber Impressionantes Recompensas Maravilha Será que é a boa Ação que fica em segundo? A campeção terminou O portal do dragão Organização do portal do dragão Abre um Negócio Mítico lá Aí eu vou A competidora vai 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 me seguir Pra pegar esse Esse item lá dentro A membro da seita Seguiu o líder da seita Até o reino místico E Pra obter O tesouro Estranhamente é que eu ganhei o tesouro E Ganhamos o torneio Agora somos Somos a seita número 1 Né? Cadê? Ah vai aparecer aqui A seita número 1 Isso aqui é de outra coisa Era pra estar aqui Aí ó Seita número 1 Três anos Isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Conseguimos ganhar Dessa vez Os membros da minha seita São Estão fortes Estão poderosos A estabilidade diminuiu Aqui da seita Ah O prestígio aumentou E muito Porque a estabilidade diminuiu A quantidade de membros Aumentou também Não sei se isso tem a ver Por ter ganhado o torneio Talvez sim Mas Ah A estabilidade deve ter caído Porque os Os membros da seita Ficaram Participando do torneio Mas Ó Já podemos evoluir mais Aí do território da seita E de novo O louco Já vamos poder Expandir mais ainda O território da seita E Cara Muito bom ter essa quantidade De grana aí Pra trabalhar né Mas é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até mais Valeu E abraço Abraço